Tô falando nisso, cês viram aquela ocorrência do Guedes, cara? Esse negócio que... Essa é boa, hein, pai? Que os caras fizeram ali no Pantanal, a tua área ali, hein, cara? A área do Vinte, né? A área do Vinte. A área do Vinte. A ocorrência que eu tô falando, galera, pra quem tá acompanhando, é aquela ocorrência... Eu postei lá no Instagram, né? Acho que todo mundo tá acompanhando a gente lá no Instagram. Então, a... Foi o Guedes do dia-a-dia policial lá. É, o dia-a-dia policial, o soldado Guedes. E o sargento Quadros. O podre. O sargento Quadros. Eles foram abordar um carro, acho que o carro tava no alerta de roubo, o carro tinha feito já uma fita, tinha roubado... O carro era quente, não era roubado. Então, depois eu vi num grupo falando que era Uber. Era Uber mesmo, o motorista? Não. Não era, né? Era mala. Era mala. É, eu vi num grupo de Uber, falando, ó o que aconteceu com o Uber aqui, quase foi pra fita por causa do mala. É, faz... Porque o cara realmente, o passageiro tava no banco de trás. Tava no banco de trás? O cara tava no banco de trás. A princípio... E o motorista tava no banco de trás. O que me falaram é que o carro era da... Já não sei. Então, eu vi no grupo de Uber falando que era Uber. Mas não era, então. Não sei do sexo. Não era. Enfim, a ocorrência. Os caras tavam metendo bronca com o Onix Prata. Era um Onix Prata, né? Daí foram, acho que assaltaram, se não me engano, uma distribuidora de bebidas. Deram de... Lá trombaram com um policial, acho que aposentado. Acabaram ganhando a arma do policial. Levaram a arma desse policial aposentado. Acho que é assim, cara. É SBO assim. É SBO. Aí os caras vazaram com esse Onix. Não, foi... O Guedes trocou tiro, o cara vazou. E a Rotan trocou tiro e matou o cara. Isso. Então, enfim. Os caras tavam metendo bronca com esse Onix. Ganharam a arma do polícia e vazaram. Aí ali no Pantanal, ali que fica no Boqueirão, né? Que em Curitiba, pra quem sabe... Aí essa viatura do soldado Guedes, né? Pô, deu de frente com o veículo, tentaram a abordagem. E o vagabundo, cara, abre a porta traseira ali e ficou nítido no vídeo, né, cara? Legal, né? Levantou os polícias no cartucho. Cara, e atirou contra os polícias. Não, o vídeo é bom. Pra galera... Pra ver a realidade, né? Trombaram a Rotan do 20 lá e morreram. Parabéns a Rotan do 20. Fizeram um cerco daí, né? É, então. Daí eu sei que trocaram o tiro ali com o Guedes e com o Sargento Quadros, né? E, a princípio, conseguiram fugir naquele primeiro momento, mas daí saíram pulando as casas ali e saíram fugindo, mas trombaram com a Rotan do 20 e a Rotan do 20 fez eles virarem a estrelinha, né, Sancho? Bicho. Um morreu, um morreu. O que o pessoal de direitos humanos espera que a gente fale é assim, ah, então a polícia foi lá e matou ele. Ah, ele não tinha feito nada de errado, ele só roubou uma arma de um policial que tava num estabelecimento comercial. O que a gente vai falar? O filho de uma puta foi lá, meteu bronca no comércio, tinha um polícia lá, ele roubou a arma do polícia, cobriu a polícia de coronhada, machucou a polícia pra caralho, fugiu. Na fuga, cruzou uma viatura, a viatura começou, a abordagem, o cara desce e atira na viatura. A viatura levantou ele no cartucho, ele achou que dava a boa, continuou pulando, cruzou uma equipe que estourou ele, mandou ele pro inferno, ele se fodeu, final feliz, pronto. E essa abordagem tá gravada, não tem o que falar que não, que não foi. Não tem o que falar. Em teoria, segundo a polícia, não, tá gravado. O que tem que ficar consignado é isso, cara, que toda vez que um filho de uma puta, que um ladrão, que um verme do caralho, botar a cara com a polícia, ele vai tomar no cu, ele vai pro inferno. Simples assim, cara. Não gostou? Tome no cu você também, cara.